Salve galera, beleza? O mano aqui quem fala é o Caixares e no vídeo de hoje, galera, estamos aqui novamente no prior, galera, dessa vez com uma linda manada aqui de Parasaurulophus, galera, olha só, estou aqui de novo, novamente, na companhia do Megatron, dá um salve aí, Tronzinho. Olha, ainda bem que eu tô na PEC. É, não, e aí essas cabeçudas, beleza, né, que eu falo? E chegando ali na frente, ele já está o Megadente, dá um salve aí, Dentezinho. E aí, Dinos, beleza, MD aqui, ai, tem o Megadente aqui, tem o Diplos aqui, mano, tá, galera, a gente tá cercado de Diplos aqui, tem uns, olha, Carlos, Aulo, tem um grupo gigante de, cadê o Ceratos? O mais perigoso é o Quento, tem um cuidado com o Quento. Ah, os caras estão correndo atrás da manada de Cerato, cadê o C, cadê o C, vem cá, Dante. Galera, a gente vai tentar sobreviver com essa manadinha aqui, vamos tá dando umas migradinhas aí, vamos tá em busca de alimento, inclusive, tô até precisando. Mas antes eu quero ver, eu quero ver esse Diplos aqui, mano, o cara tá querendo matar aquela família de Cerato que a gente viu. Bora matar o Diplos, então ele é cósse. Olha só esse cara, esse é mágico. Eu sou fêmea. Opa, opa, tem dois alos aqui, melhor ficar vendo. O que é esse Diplos? Você tá fazendo cósse, Diplos? É isso aí? Aí, ó. Ele tá indo pra cima do Austro. Ah, não, vou mostrar aqui. Ou o Quentrinho aqui, ó. Não, matou não. Que pequeno pra ele é a gente, cara. Ele é cósse. Não é cósse nada, ele não tá com a gente. Ele tá vindo pra cima do Austro. Mas, porra, deixa. Ô, meu, que esperta que esse Austro aqui, ó. Opa, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Eu não sei o que você tá querendo, não, vou. É, é? Dá uma amizade aqui pra ele. Não, não, sai de caramba. Opa, opa, meu Deus. Ah, ele tá ameaçando o caramba. Ó, ó, pronto. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, sai dele, sai dele. Vai dar piso ou não sei isso? Sai da frente, Quentrinho. Ó o Tronzinho atacando o paro, coisa, mano. Eu não quero nem ver essa... Amilzão. Ó o pisão, pisão. Nossa, tem que duiscar no que maluco. Vai dar um pisão aí. Você não é o brabo? Eu vou ficar aqui, se você me dá um pisão. Cara, como que dá o coi? Você não lembra? É o botão do mouse? Fica parado e você aperta o botão do mouse. Se você não tiver trocado. No meu caso, é o F, né? Ah, tá. É o botão do meio aqui da roletinha, né? Rapaz do céu, mano. Perdi... Nossa, o Lili. Serato e Alossauro tudo junto, cara. Melhor ponto pra gente atacar é sempre na base da cauda do Diplo. Que dá um dano demais. Meu Deus, meu bem-estar foi de beijo que eu matei o alço. Calou, 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 calou. Cuidado, cuidado, cuidado. Tô vendo uns carnívoros aqui cercando a gente. Nossa, eu pisei no alço, agora meu bem-estar tá no zero. Calma aí, cara. Porra, Alson. Caraca. Tá jogando? Vamos ali na frente, ali na frente tem outros herbívoros. Pera que eu preciso de lana. Tinha iguando aqui. Cadê o iguando? Agora eu tô com 7 mil de vida. Opa, membro da minha espécie, oi? 7 mil, caraca. O bem-estar caiu todo na hora que o Alson passou ali no meio da terra. O meu também. Tá no zero total, cara. Sua temperatura, social, tudo. Baixou tudo. Deixa eu ver como tá aqui o nosso alimento. Acho que a gente come essa plantinha aqui, ó. Esses arbustos aqui, ó. Nós comemos... Essas aqui, ó, eu acho. Marmitia trivialis barra personi. Um negócio assim, esse trem aí. Acho que dá pra encher, ó. Tem dois alos ali. E... Aquelas samambaias também, né? Mas é isso que eu tô falando, é samambaias. O seu pai tá comendo outra coisa, tá comendo mini árvore. Não, marmitia. Essa daqui, marmitia trivialis. Deixa eu comer também. Vai ficar meia hora aqui me limpando. Tem um monte aqui, ó. Dá pra gente tá enchendo de boas. Nossa, tá tudo melhor em mim. Olha lá, na frente lá, ó. Tem estiraco. Tem quento, tem dígulo. Rapaz, hoje a manada mista tá comendo. Hoje, hoje tá bacana, hein, cara. Acho que tem bastante coisa mesmo esse palhado. Eu acho que a gente não tá. Deixa eu encher tudo, cara. Alguns momentos depois... Aí, galera, bora ali então ver essa manadinha aqui, ó. Tô querendo já conhecer esse pessoal aqui. Ó o iguaninho de boa aqui também. Aí, eu enchi... E aí, Fih? Vem, atrasou. Tão indo. Têm que encher nutrição agora. Tá complicado. Ó o iguaninho. Ó, tem que covenetro lá atrás lá. Ó um protinho verde. Hello, proto. Tá de boas. Caraca, tem turva ali do outro lado também. Ih, os diplo levantou. Opa, opa. Calma, calma aí, Fih. Tá certo. Os caras tá em choque com a gente aqui, mano. Acho que a gente causou mesmo. Tá assustado. Tá assustado. Ah, o iguano vazou. É, ficou. Ó, tem um caro aí do outro lado aí, mano. Podia usar a pedra como uma escova, né, cara? Ter esse sistema de escova na pera. Se fregasse, fala, né? Pô, mano. Tipo, uma limpeza, né? Ah, aí. Aí talvez serviria pra quem? Tirar... Tirar as... Uma pele já morta, né? Ô, ia ser da hora mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no território, a nossa volta. Ó, tem lama aqui atrás também, se precisar. É bom. Caraca. Pera aí. Onde você olha ao redor, tem carnívoro. Complicado. Ó o Neutron. Vamos correr até. Sair sozinho, ia ser meio trash. É, ia ser morte instantânea. Nossa, eu pisei no prota. Coitado. Vai matar o bichinho. Vou acabar com a comida do planeta. Nossa, é verdade. Minha fome aqui ainda não tá 100% não, viu? Minha fome desceu toda. Ó o para aqui, ó. Hello, para aqui, ó. Para aí. Um pouquinho. Nossa, aqui é fundo. Aqui não dá pra ir, não. Quando for andar, fala. Eu tô mimindo. Bora lá, bora lá. Vamos migrando, vamos migrando. Vamos andar. Vamos pra planície. Dá uma olhadinha. Poxa, isso cara, é só um pouquinho. Cara, ele é... Não sei antes. Eu gosto de ver o para migrando, mano. Muito bonito ele andando. Ainda mais no bípede. Tá deixatrotando. Tem que ser cadúpede. Não. Aí é ruim. É, ele é bonitinho, mano. Mas ele no bípede fica muito show. Aí eu... Não, o para em si não era bípede, mano. O para era semi-bípede. É. Não tem sentido. Não, o para até tem, mas o iguano, mano, não tem sentido, cara. O iguano do homem é... Literal, ele não tem as pernas fortes igual do... Opa, ou eu vou usá-lo aqui, ó. Será que eu... Dante, se tu parar de pensar, o iguano é o que mais faz sentido poder andar bípede, porque ele tem que atacar com a mão. Fica aí se por que esses zelos ali, ó. Parece... Ah, essa... Opa, opa. Ah, esse cara aqui do meu ladinho. Eita. Ah, eles estão com carcacite, ó. Eles iam pra cima de um grito que eles iam embora. Tá pensando que é quem é, ó. É, os caras... Lidera aí, ó. Vamos, vamos indo, vamos indo, vamos indo. 20 minutos depois... Ah, chegamos na laminha, bora... Também quero um espaço aqui, peraí. Não, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu. Vinde aí o... O recipiente, não... O recipiente... Não, é tudo meu, meu. Aí, ó, maravilha. Olha que cena bonita, cara. Ah, literal, por nós três temos três para gigantesco, com buffs e etc, é muito difícil que algum carnívor não vá atacar. Ah, eu achei impossível. Acho que ninguém vai vir, não. Então, literal, a gente tá dando esses... Ninguém tem coragem. Então, literal, no máximo, ele só vai ficar dando essas voltinhas e voltinhas de uma imigração. No máximo, quando eu vi o Torvo, o Acro, putz, aí você... Nossa... É isso aí, sim, vai ser outros 500. Acho que o Macro quer matar uns dois para-tranco. Opa, bom dia, cara. Ô, Tron, por que que a minha água tá na positivo, mas tá no vermelho? Deixa eu ver o negócio. Ah, minha limpeza tá mais... Tá vendo lá o Water Drank ou coisa assim? É que isso aí não é... É que isso aí não é água, isso aí é o quanto só a água está drenando. Então, tipo, mais, ela vai drenar mais rápido, menos, é que ela vai drenar mais devagar. Então, por isso que mais vai ficar vermelho. Entendi. Nossa, o Torvo foi sedento atrás lá do carne, hein? É um Torvo subendo. Opa, opa, comi a marmita, tenho que pegar a marmita. A marmita. Por que é que vai o bagulhozinho da lama, Tron? Como assim o bagulhozinho da lama? É, da onde, tipo... A minha infecção já tá em 25, a minha lama já tá boa. É o Cliniensis. É que isso aí. Vou botar no 100%. Ó, cuidado que os zalo tão indo aí, velho. Tem que dormir. Morreu um estiraco filhote aqui, coitado. Coitado. Vem. Meu Deus, eu pensei que os zalo tavam vindo pra ele. Nossa, se vier, a gente vai aparecer. Ó os zalo aqui, caçando o Torvo, cara. Isso, cega todo mundo. Opa, tá vindo outro para aqui, ó. Hello, para. Manadas supremacias. Vai, Tron. Ai, caraca, olha a skin dele, que bonita, cara. Agora ninguém para nós, não. Só um tipo. Não, nem um tipo, por favor. Nossa, ele tá indo atrás da galera, mano. Por que ele quer matar o carnívoro, velho? Não tem nada a ver com ele. Espaço. Questão de espaço. Esse cara costa. Hello. Ah! Ah, esse cara é da skin branca. Ah, esse cara é da skin branca. É uma bonita. Maravilha, hein? Não, não. Ah, é onyx. É um onyx redan. Que bonitinho. Da chevrolet. Da chevrolet. Bonitinho isso aqui, hein, cara. Quanto que tá valendo essa skin mesmo? Esse aí, eu acho que é 65k. Acho que é mais barato esse aí. Eu sei lá que ela é mais basicona. Mas bonita, hein, cara. Olha isso. Ah, olha só a reunião. Nos para. Então, família, o preço da marmita tá um pouco alto. A gente vai ter que abaixar. O preço da marmita, fala com ele. É, tem muita carne. É, o para vai virar marmita mesmo. Logo, logo. Não, o cachalho vai ficar pra trás e vai virar marmita aí. Ó, deixa eu comer aqui um arboost, hein. Ele é o alfa da PEC. Ele é o único macho. Verdade, sou o único aqui, né? Vocês dois estão com o seu de fêmea. E o outro ali, será? Esse outro é macho. O macho não divide o Armin, não. Ah, deixa ele aqui. Ai, meu Deus do céu. O rapaz vai pra lá. A ver se não quer quem é, ó. Vou dar um rugidão no saco, cara, você vai ficar cego. Os alos só ficam cercando também, né? Eles não vêm, não. Foi como eu falei. Eles ficam aí perto. Eles não são aqueles alos que caçam diplo, né? Ah, não. Eu sei que a gente tivesse um filhote. Não é tipo aquele que caça diplo, é verdade. Se a gente tivesse algum filhote aí, sim, eles viriam. Mas como nós três somos adultos, então... É, se tivesse um sub aqui, não é tão bom. É, era só fazer o círculo da morte. Todo mundo ficar de pata pra trás e meter um chutão. Ah, verdade. É mais ou menos essa ideia. É, tipo isso aqui, ó. Vou mostrar na prática, ó. É, eu vou mostrar na prática. Esse trollzinho mete a porrada, mano. É, mas ele é, ele é chato. Ai, caraca. E bom, pessoal, nosso vídeo também vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa manadinha de parasaurolophus aqui, galera. A gente tá bem forte, né, galera? Meu Deus, só ninguém... Por isso que ninguém vai estar com a gente, tá entendendo? A gente tá muito forte, mano. A gente pegada aqui no chão. Olha quanta... Caraca, já tá até anoitecendo. A gente vai ficar aqui de boa, sossegado. A gente ainda mais que a gente é... Qual que é o mesmo nome? Crepuscular. Isso. Então agora a gente consegue ter um boostzinhos aí a mais aí pra nós. Beleza, galera, esse mano forte abraço. Tronzinho, muito obrigado pela sua presença. Manda um salve. Salve aí, galera. Muito obrigado pelo convite de ter participado aqui. Essa manadinha maravilhosa. Um dia eu vou sair do grupo assim só pra ele dar uma porrada em mim. Se ele matar, aí nós bloqueia ele. Dante, muito obrigado também pela sua presença. Manda um salve para os seus fãs aí. Eu que agradeço. Galera, lembrando, deixa o like, se inscreve, compartilha. Chama o meu e-mail pra se inscrever e comenta aí sobre o que você achou sobre essas grandes migrações que começam fazendo pelo mapa do PureX Station. Isso, galera. Deixa lá, comenta aí com todo mundo. O canal dos meninos vai estar no link da descrição aí pra vocês estarem conhecendo outros conteúdos, outros jogos com eles também. Beleza, pessoal? É isso. Valeu. Fala... Dando porrada de novo. Beleza. Valeu. Falou e fui. Tchau, tchau, tchau.